Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, quinta-feira, tudo parado em Brasília, loucura, os caras estão todos focados nas eleições para prefeitura. O Barbudinho perdeu praticamente todas, vai tentar aí, acredito, alguma articulação com o tal do Catissabal, os caras molha daqui, molha dali e o centrão é negociante. E na maioria das vezes o centro vai ganhar, porque ele vai puxar a gente dos dois lados, então ele vai estar sempre no centro. Chega a ser até engraçado, vamos ver o que o Paulo Figueiredo tem a dizer aí sobre as eleições, as políticas na verdade brasileiras e americanas que podem afetar muito o nosso país. Eu estou, assim, com aquela agonia que a gente estava ali em 2022 já, hoje ainda é dia 24, mas só saberemos lá para o dia 5, né, quem vai vencer, Trump ou Kamala. O Barroso diz que evitou que no Brasil acontecesse o que aconteceu na Hungria, na Polônia, e aí ele misturou na Hungria e na Polônia, Turquia, Venezuela e Nicarágua. E, primeiro, eu acho muito engraçado que o Barroso acha que a Hungria e a Polônia estão no mesmo balaio que a Turquia, Venezuela e Nicarágua. Mesmo que o presidente do Brasil atual seja favorável aos governos da Turquia, da Venezuela e Nicarágua. E totalmente desfavorável aos governos de direita da Hungria e da Polônia. Então, é meio que uma loucura. Ora, será que o Brasil não está no balaio da Nicarágua, da Venezuela? Será? Mesmo questionamento sobre processos eleitorais, governos de esquerda, perseguição a cristãos. O Brasil está virando um narco-estado, muito, parabéns, Barroso, muito graças ao senhor, muito parecido com a Venezuela. Agora, não vejo narco-estado na Hungria, não vejo narco-estado na Polônia. Vejo um respeito enorme ao cristianismo nos dois países. Aborto, drogas, essas coisas que o senhor adora, Barroso. Não vejo isso na Hungria e na Polônia. Mas vejo bastante na Nicarágua e na Venezuela. Eu fico pensando o que será que ocorreu na Polônia e na Hungria. Duas democracias europeias, eleições auditáveis, participação de todo o espectro político, ausência de censura. O Brasil, por outro lado, não tem eleições auditáveis. O espectro político não participa nem da discussão pública, muito menos da discussão, da eleição. A gente pode ver a candidatura, por exemplo, do Daniel Silveira, anulada. Ele foi acabar a parar na justiça. Tentativa de derrubar agora o Cristina Grêmio em Curitiba, antes mesmo do início das eleições. Censura antes, censura depois das eleições. Não tem isso na Polônia e na Hungria. Onde é que tem? Na Venezuela e na Nicarágua. O Barroso é muito inteligente, mas ele é muito ardiloso. Muito ardiloso. Então vale a pena a gente perder sempre um minutinho para separar a de bugalhos. Antes de entrar na segunda pauta, eu quero deixar registrado aqui, porque alguém comentou aqui no chat antes. Eu leio o chat aqui, vocês podem ter certeza. Isso aqui, para vocês saberem, isso aqui é o meu retorno com todo o chat aqui de vocês. Estou me vendo e vendo todo o chat aqui de vocês, para vocês saberem que eu não fico aqui jogando paciência. E eu estou vendo aqui o que as pessoas vão falando. E uma das coisas que eu ouvi as pessoas falarem é para que o Paulo não esteja ranzinza hoje. Eu não estou ranzinza, eu não estou extremamente feliz. E vou fazer o segundo Paulo Figueiredo Show, que eu vou fazer um elogio. O primeiro eu fiz na terça-feira o Rogério Marinho. Eu elogiei a iniciativa dele em relação ao Rogério Schor. Aliás, eu vou contar uma fofoca para vocês, que eu ainda não confirmei. Está outra que não está no script. Vocês sabem que eu ouvi dizer, e eu preciso confirmar, mas a fonte foi uma fonte interna, digamos assim, que o Rogério Schor, o delegado da Polícia Federal... Rogério Schor? Me corrija se eu estiver errado. Schor, né? Rogério Schor. Pediu pinico. Vai sair fora. Pediu uma licença médica aí. Provavelmente por hipogonadismo. Depois vocês pesquisem no Google o que é. E saiu fora. Saiu fora. Pediu para sair. E vai ter um novo delegado da Polícia Federal assumindo o papel dele, de capataz do Alexandre de Moraes. Fábio Schor. Obrigado. Obrigado aqui, Juliano... Não sei o que lá das contas, não sei o que lá das contas. Fábio Schor. Eu sou muito ruim de nome. Vocês vão ver que eu sou muito ruim de nome. Eu erro o nome o tempo inteiro. Fábio Schor pediu pinico. Não aguentou. Está de licença médica e dizem que não volta. Eu falo... Os caras não aguentam cinco minutos de porrada. O único que é diferente nessa história é o Alexandre. O Alexandre tem esse mérito. O cara é porradeiro. Tem que dar valor. Eu falo para vocês. O Alexandre se soubesse quem são os nossos amigos em comum, ele ia ficar mega constrangido. Mas o Alexandre malha para caramba. Está trincado no TRT. Porra. Testosterona é forte. Então faz lá o Muay Thai dele. Eu tenho que ter uma... O Trump está sendo criticado porque teria dito que Hitler fez boas coisas. Eu digo que o Alexandre tem componentes respeitáveis, cara. Eu acho que se tivesse mais gente do nosso lado fazendo TRT, malhando, lutando... Eu diria que fosse Jiu-Jitsu, mas pode ser Muay Thai. A gente estaria numa situação melhor, porra. Vamos botar aqui o que o Café Neutrino botou no chat. Quem pesquisou no Google o que é hipogonadismo? Está correta a descrição dele. Mas eu não sei. Isso é obviamente uma piada. Eu não sei por que ele pediu licença médica. Eu tenho que aprofundar aí. Ontem estavam me explicando o que tinha acontecido. E eu tenho que aprofundar nesses próximos dias. Então, o meu ponto nessa história... Não sei completamente do roteiro. O meu ponto nessa história foi que o Rogério Marinho... Eu elogiei ele na semana passada pela ação dele pedindo para a PGR investigar o Fábio Schorr. Bem corrigido agora. E esse programa de hoje eu vou fazer um negócio muito mais inusitado. Eu vou elogiar o Valdemar. Valdemar da Costa Neto. E quem acha que eu defendo o Valdemar da Costa Neto... Eu acho que não viram a entrevista que eu fiz com ele nos Pinos nos Is, quando eu estava na Jovem Pan ainda... Onde eu encurralei o Valdemar e ele fez uma das piores entrevistas que eu já vi alguém fazer na minha vida. E eu fiquei preocupado. Mas o Valdemar se pronunciou sobre as eleições da presidência da Câmara. Bota aí o vídeo do... O que eu acho? Nós vamos ter que nos alinharmos com o Arthur, que tem o comando da Câmara. Eu ouvi de alguns... Desculpa. Eu ouvi de alguns parlamentares do PL que eles temem que Hugo Mota seja uma marionete de lira. Que é um parlamentar muito jovem, dizem que... Enfim, eles têm esse temor. E também, alguns trouxeram a questão da anistia. A anistia é algo... A anistia é algo preponderante para esse apoio? Sim, lógico. Nós vamos querer... Inclusive, eu quero conversar com o Arthur, ninguém para ele hoje, para falar, Arthur, vamos ver esse negócio, para a gente discutir esse assunto logo, porque você pode começar a trabalhar nesse dia. Você, como presidente, poupa, começar a andar, nomear a comissão e começarmos a andar. Porque nós queremos incluir o Bolsonaro aí. Vou parar um minuto aqui. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente está vendo agora. Primeiro, estamos vendo o PL usar o poder que o partido tem de maior bancada da Câmara dos Deputados. Chega desse negócio de apoiar candidato, que não tem compromisso nenhum com o grupo político. Agora, tem um segundo componente aqui que é muito bom. É virar e falar o seguinte. Ora, você me mostra primeiro boa vontade e o que você está fazendo. Eu quero que você sinalize primeiro. Esses acordos de, ah, eu vou fazer uma cartinha de desculpa para o Temer, do Michel Temer, para o Alexandre, e depois o Alexandre promete que vai encerrar os enquetes. Eu não vou falar aqui num linguajar muito chulo, mas parece aquelas coisas que alguns amiguinhos na escola faziam. Você faz um pouquinho primeiro comigo que depois eu faço contigo. Aí nunca vem a contrapartida. A gente sempre entra nesse negócio. Quando eu falo do negócio do Acordo Caracu, onde eles entram com a cara e a gente entra com o resto. Não, pô. Peraí. O Lira é presidente da Câmara agora. Não precisa esperar a sucessão. Se a contrapartida é a troca do apoio, pode começar, bem dito pelo Valdemar, você pode começar a dar os passos agora. Agora. Vai ser uma guerra. Vamos beneficiar da anistia. Sim, vai ser uma guerra. Visando as eleições de 26. Lógico. Mas aí tem outras também, outras condenações que já determinaram que está ineligível até 2030. Sim. Vamos colocar a hipótese que a anistia passa. E as outras condenações? Não, não. Se tiver anistia, está tudo zerado. Zera tudo. Nós vamos colocar exatamente o que tem andamento, o que tem. A ideia é elaborar um texto que abate tudo. Lógico. Todo mundo já foi aniciado no Brasil. E anistiar esse pessoal do 8 de janeiro, isso é uma loucura da 17 anos com um camarada que foi lá, é um golpista com um pedaço de pau, só no Brasil. Golpe é com metralhadora, com tanque de guerra. Aquilo não foi golpe nunca. Aquilo foi um banho de bagunceiro, tem que ser condenado, mas não há 17 anos. Absolutamente perfeito. Então, a ideia do Valdemar é condicionar o apoio do PL ao candidato do Arthur Lira, o deputado Hugo Mota, condicionar isso ao andamento do PL da anistia. Isso de ser iniciado agora é a coisa mais importante. É óbvio que o Valdemar não está sendo o campeão dos direitos humanos no Brasil. A razão pela qual ele quer correr correntinha é muito simples. Ela reabilita o presidente Bolsonaro para concorrer em 2026 e o partido do Valdemar não vai ficar desfalcado. Isso dá uma cagada também nos inquéritos em andamento no STF. A ideia central do Valdemar é tornar o Bolsonaro elegível, o que é absolutamente correto, legítimo. Só que o efeito colateral disso é um benefício, e talvez não, certamente é até mais importante para quem não está pensando em política partidária, que é a liberdade dos presos políticos do 8 de janeiro. Muitos dos quais foram condenados a penas muito maiores que de traficantes, de homicídio, de estuprador, etc. E é também um contrapeso, é um feio contrapeso ao STF. Ah, mas Paulo, o STF diz que pode tornar inconstitucional a lei da anistia. Aí eu vou pegar uma pipoca e vou ficar assistindo esses vagabundos, vários dos quais são filhotes, ou foram anistiados diretamente, ou são filhotes da anistia dada pelo meu avô, dizendo que tudo bem anistiar o terrorista que sequestrou o embaixador que está lá comentando na Globo News, a outra que era terrorista, que foi presidente e agora está presidente do BRICS, o outro terrorista que foi lá fazer cirurgia plástica em Cuba e que hoje é um dos cabeças do governo do PT, a outra que está lá também comentando economia na Rede Globo. Tudo bem anistiar todos esses vagabundos, mas a dona Maria, que estava lá no 8 de janeiro com uma bíblia e um terço na mão, essa nunca, e pode trocar também, pode inverter. Tudo bem o militar que supostamente cometeu tortura. Esse pode ser anistiado. Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal já falou sobre anistia, para validar a lei da anistia criada pelo meu avô, sancionada pelo meu avô, que pacificou o Brasil e manteve o Brasil em paz por anistia, é de 79. Façam as contas aí. 45 anos. É isso, né? 80, 90, 10, 20. 45 anos. Eu quero ver o Supremo Tribunal Federal dizer que... Às vezes, a gente precisa forçar a mão dos nossos adversários para que eles errem muito. Eu já expliquei o quão importante foi o X ter saído do Brasil. Vivo falando isso aqui todo o programa. É isso. A gente vai forçando a mão para o inimigo errar, pô. É isso aí, pessoal. Rapaz, o mundo está completamente em um processo de destruição. Tudo, tudo pelo dinheiro, pelo poder, né? Tudo isso aqui é parceria por dinheiro e poder. Olha o que o verde está fazendo. E eles não estão nem aí, cara. Porque, para eles, o que importa é o bolso deles. Infelizmente, para eles, o que importa é que a vida que eles têm, o resto das pessoas, para eles, é só um resto. A gente fala como que esses caras conseguem dormir, como que eles conseguem ter uma vida social. Para eles, isso é adrenalina, né? É um esporte. Essas coisas que esses caras fazem. O cara que está aqui também faz, mantém essas pessoas presas. Uma senhorinha, poxa. Uma senhorinha, cara. O cara manter a mulher presa. Isso aí é por pura adrenalina. Por pura gana pelo poder, né? Quem ousa me desafiar. Como esse mero humano ousa me desafiar. É isso que eles acham. É assim que eles se sentem. Quem é esse mero ser humano que ousa desafiar o todo poderoso chefão? Por isso eu intitulo aí o poderoso chefão. Para não falar o nome, para não falar os caras. Porque não merece, né? Não merece. Não representa a nação. Essas pessoas não representam a nação. Tem meia dúzia aí de bobó, cheira, cheira. Só que os caras estão alienados até o pescoço. Até o pescoço, né? Eles são apaixonados pelo barbudinho. E por quem o barbudinho falar que está do lado dele? Meramente, por ser o barbudinho. Você pode falar, não, mas o barbudinho roubou, mas o barbudinho fez. E ele vai falar, não importa. A gente está fechado com o barbudinho. Só que aí você vê eles mesmos falando, ó, como que pode? O bolso, corrupto, sei o que, preso. Aí você pergunta, mas cadê? O que tem de investigação, de prova? Cadê a prova dessa corrupção? Não tem. Aí o barbudinho, você fala para eles. O barbudinho tem aqui a foto dele no triplex. Tem foto dele na chácara. Tem muita coisa que prova tem. Ou os irmãos dos batistas, né? E falaram que depositaram algumas milhas na conta do barbudinho. Amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do meu pai. Tem várias provas, só que eles anulam essas provas. Os canhotos, terrenos que não mudam de ideia jamais. Não precisa nem mudar, que não aceitam a verdade. Aí eles acusam do outro lado a pessoa de uma coisa que não tem nada. Não tem nem investigação contra ela. Eles acusam essa outra pessoa de algo que não tem nem investigação. Ah, joias, ah, joias. Falaram tanto das joias. Morreu o assunto da joia. Vai leiloar a joia ou já leiloou, não sei. E aí? Cadê o assunto da joia? Essa turma aí é complicada. E tem uns que é formado. Doutorado. Tem um aqui que eu converso com ele que eu sou doutorado. Gente, não tenho nada contra a pessoa ser doutorado. Eu só não entendo o motivo de algumas pessoas querer vomitar isso na sua cara. Como se você fosse menor que elas por ela ter um doutorado. Uau. Lano é doutorado. Um vizinho aqui que tem sei quantos carros, não sei quantas motos alugadas aí. O analfabeto ganha mais do que o doutorado. Se for medir por isso, por ser maior, por causa dessas coisas, mediria isso. Tem medição, cara. Não existe. Todo mundo vai para o buraco daqui a pouco. Daqui a pouco, todo mundo vai para uma vala. É o ciclo da vida, né? Então... Obrigado.